Poxanel 6300, confundo o Máquia, vai entregar o 350. Poxanel 6300, confundo o Máquia, vai manter o 350. Poxanel 6300, vai manter o 78, senhor. Poxanel 6300, caso necessite de empregamento, se que ponto o 78 informa o tempo, ok? Afirmativo, informa lá, o x-63-0, obrigado. X-306, no 350, máximo 7.78, ok? Caso necessite de empregamento, se que ponto o precedente. X-306, máxima ponto o 78. X-308, exercito 272-261. 1-2-7-2-2-6-1-6-3-0-8. Centro... O X-304, exercito 272-261. 3-5-0, passando, ficou agora. 2-7-2-2-6-1, pro Máquia, 3-7-4, do X-304, confundo o F. Centro, exercito O X-304, transfundo o 3-7-0. Corte, secundária, 1-2-2-4-5. Centro, o X-304, da OX-304, a gente mantém o 3-7-0, resiste. X-304, exercito o X-304, a gente mantém o identificação, mantém o 2-3-7-0. Identificou, mantém o 3-7-0, 6-3-7-4, da OX-304. Centro, exercito, OX-304, transfere nível 3-7-0. OX-304, transfere o X-304, a gente mantém o 3-7-0. Identificou, mantém o 3-7-0, o X-304. OX-304, a gente mantém o 3-7-0, a gente mantém o 3-7-0. Estará disponível devido o tráfego de almacenamento, após Petrolina, será o possível 3-7-0. 7-3-7-0. Troque, 374, vamos, centro. Troque, frequência para 1-2-2-3-7, parada 1-2-4-5-5. 8-3-7-0. 8-3-2-5-8-0, centro. A escuta, prosseguro, centro. 8-3-2-5-0. 8-3-2-5-8-0, troque, frequência para 1-2-7-5, seguraria 1-2-2-2-2-2-2-3-1-4-5. 8-3-2-2-3-4-0, mantenho o 3-4-0, posição 1-2-3-4-0, posição 1-2-3-4-5, seguraria 1-2-3-5-0. 8-3-4-0, onda 2-4-5, alternado 1-3-3-5-0. 8-3-5-0. 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 9-3-5-0. 8-3-5-0. Aguardi. Prossegue à Juliette 8, o Fox. Prossegue à Juliette 8, o Fox. Frequência vovô UFR cancelada, 1-5-3-6. Frequência livre, critério boa. Boa XNMA 390, centro. Total regime, no nível de voo 370 está disponível. Tem tensões de acelerar o 370? Obrigado XNMA 390, subi e mantenho o nível de voo 370. Obrigado, aguarde. RG-0660, próxima identificação, mantenho o nível de voo 350. O XNMA 390 está disponível. Esse é o RG-0660, RG-0660. Proxima identificação, mantendo o nível de voo 350. 380. 380. 02580. 0100. Confirmo e não conseguiu o contrato. 02752845. Afirmo. A primária, 127.5. Secundária, 128.45. A景気 Skitladinski. Vaz. Skängt. E aí